Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje estamos aqui para a quarta edição do Lima Responde. Vocês sempre mandam comentários positivos sobre esse vídeo e toda vez que eu abro a caixinha de perguntas tanto no Instagram como também no YouTube, muita gente pergunta lá, então me incentiva a fazer esse tipo de vídeo também. Já adianto que perguntas relacionadas a dúvidas de vídeos e tudo mais, não é a intenção desse vídeo responder tipo de pergunta sim. Às vezes teve dúvidas sobre algum tutorial, está tendo algum problema ali relacionado a algum vídeo, farei o possível para responder cada um lá na própria plataforma, né? E a intenção desse vídeo é mais responder perguntas, né, sobre curiosidades e tudo mais, beleza? Bom, separei algumas perguntas aqui, mas relacionado a isso, então vamos lá. Primeira pergunta aqui foi do Emanuel. Qual vale mais a pena, o Polkid X18s ou o 3DS XL? Eu não conhecia esse Polkid, mas estava pesquisando aqui e, cara, parece ser bem interessante. Assim, sendo o console portátil mesmo, né, a intenção de ser um console para emular portátil, ele parece ser bem legal. Depois pesquisem aí, porque acho que vale a pena. O que eu achei meio salgado foi o preço nele, custei mil e pouco no AliExpress, com os impostos hoje em dia está saindo aí uns 1.600, 1.700, eu imagino. Mas assim, se você pretende investir, pode ser um baita console, né? Agora, se você quiser a minha opinião sobre isso, eu sempre vou optar por pegar consoles oficiais. Eu não gosto desses consoles para emular videogames e tudo. Opinião minha, nada contra quem gosta, mas eu realmente não gosto. Não curto ter esses itens na coleção, né? Para mim não faz muita diferença, beleza? Mas assim, achei bem interessante essa opção, não conhecia. Segunda pergunta aqui do Caio. Para Nintendo Wii desbloqueado, é melhor usar um HD externo ou um cartão SD? Qual que você recomenda? E emendando com essa pergunta, acho que vai dar para responder as duas juntas, ó. Tem essa pergunta aqui do bixz369. Seguinte, tenho tido muitos problemas com o HD externo no meu Wii. Cheguei a perder tudo que tinha, inclusive meus saves do Nintendonte. Sem opção, resolvi optar por um SD de 64 GB, bem lero lero, e tem me atendido até que bem, mas às vezes corrompe e tenho que formatar. Nem tenho jogado o Gamecube para evitar de sofrer pela perda dos saves. Agora a dúvida, eu deveria investir em um cartão maior e de qualidade, ou um pendrive de 128 GB? Observação, não posso gastar muito no momento. Cara, quando você fala que não pode gastar muito no momento, isso te leva a comprar itens falsificados. Eu falo que assim, o que eu recomendo no Wii hoje? O ideal para você que quer, assim, usufruir ao máximo do Nintendo Wii é ter um cartão SD com todos os aplicativos e ter um HD externo para jogos, principalmente jogos de Wii e jogos de Gamecube também. O restante, aí fica a seu critério, deixar no HD externo ou no cartão SD. Mas os aplicativos, até mesmo por questão de compatibilidade, sejam os emuladores, sejam os loaders, os aplicativos do desbloqueio, e até mesmo mods, né? Tem alguns mods que exigem que eles sejam colocados no próprio cartão SD. Por isso que eu recomendo que você tenha os dois, um cartão SD e um HD externo. Se você quiser usar só um também, você pode. Agora, em relação a HD externo ou pendrive, o Wii tem melhor compatibilidade com HD externo. E isso se deve devido aos componentes ali do pendrive, né? Então assim, o que vai fazer a diferença mesmo em relação ao HD externo do Wii é a case que você usa. Se você está usando uma case baratinha, USB 2.0, cara, bem provavelmente seu HD vai ter dificuldade para funcionar no Wii. E o problema não é nem a energia que o Wii passa na porta USB, não é nem a questão de, ah, tem cabo Y ou não, não é nada disso. A questão é a própria qualidade da gaveta ali, da case que você está usando no HD externo. Por isso que assim, sempre que você puder, pegue um HD externo original. Então olha só, tem um HD externo aqui, ó, da Seagate, original. Você pode usar também um HD externo da Samsung. Esses assim, cara, melhor qualidade que isso daqui não tem. Agora, se você for usar uma case aí com um HD de notebook, o que acaba sendo uma boa opção, opte por uma case que seja USB 3.0. Olha só, eu tenho esse aqui, por exemplo, aqui tem tudo do RetroArch do Xbox One. Então assim, essas cases são boas. Não compre essas cases baratinhas de 15 reais na internet que elas vão deixar a desejar, né? Então normalmente, boa parte dos problemas envolvendo HD externo no Wii são solucionados ao ter uma case boa ou um HD de qualidade. E em relação a SD card, pendrive e HD, qual utilizar? Eu não recomendaria que você utilizasse pendrive. Pendrive, no máximo, 32 GB. Tenho visto muitos relatos, mesmo pendrives originais, que de 64 GB para cima, pelo fato dele não conseguir ser formatado em FAT32 assim da forma oficial, pelo fato de você precisar usar um programa no pendrive para formatá-lo em FAT32, que o Wii não recebe muito bem esse pendrive, né? Então assim, a compatibilidade do Wii com pendrives maiores não é das melhores. Então, eu recomendaria mesmo um HD externo. Se você não quiser pegar um HD externo, então use um SD card. Hoje você consegue fazer tudo apenas pelo SD card, inclusive rodar jogos de Wii. E muito cuidado em relação à qualidade do SD card e do pendrive que você compra por aí. Ou até mesmo SSD também, né? Hoje, 90% dos anúncios da internet, aqueles baratinhos ali, são dispositivos falsificados. Então, essa pergunta aqui que o BXE fez, que os saves corrompem, essas coisas corrompem, por que que isso acontece? Eu sempre falo isso nas respostas e nos vídeos, mas eu vou falar aqui de novo. Por exemplo, vou usar como exemplo esse SD card aqui, ó. Esse daqui, ele é de boa qualidade, mas tem diversos outros que não são. Olha só, eu comprei esse SD card aqui, ó. Vamos ver, ele é de 64 GB. Beleza? Então, lá no anúncio, tá lá, 64 GB. Você vê um anúncio que você consegue comprar um SD card de 64 GB por R$40, e você vê outro anúncio que você consegue comprar o mesmo SD card de 64 GB, pelo menos na foto, lá tá a foto do original, né? Só que dessa vez, ao invés de 40, é R$8, é R$10, é R$12. Então, assim, dá pra desconfiar logo de cara. Na hora que você conectar no computador, olha só, vai aparecer 64 GB. Só que, aqui dentro, tem um chip de um SD de 4 GB ou de 8 GB, normalmente. Então, assim, você vai começar a passar seus itens, ele vai passar de boa. Só que, tudo que ultrapassar essa capacidade máxima dele, vai se corromper. Outro dia, aconteceu de um cara comentar no vídeo que eu fiz, sobre um lote de SD cards falsificados que eu comprei, todos de 64 GB da SanDisk, mas, na verdade, tinha 400 MB reais. Então, tudo, além dos 400 MB que eu colocava, acabava corrompendo. E um cara, parece que ele trabalha como fotógrafo, comprou um desses cartões SD baratinhos lá no Shopee, que seja, usou na câmera dele e corrompeu tudo. Então, tipo assim, ele me perguntou, tem como recuperar os arquivos corrompidos? Eu, ah, infelizmente, né? Ele falou, nossa, pessoas que vendem isso, não sabem como que podem atrapalhar uma pessoa leiga no assunto. E, realmente, é isso que acontece hoje em dia, né? Então, a questão é, tipo, você perdeu os seus saves do Nintendo. Sei que save de jogo é um negócio que, assim, a gente demora bastante tempo pra conseguir obter tudo que a gente jogou, né? Agora, e um cara que usa um SSD, um SD card pra trabalho, aí ele vai e compra um baratinho, achando que se deu bem, e depois corrompe todo o trabalho dele. E aí? É um negócio complicado, né? Então, tipo, não comprem cartões SD lero lero, igual ele falou. Busque sempre por um de qualidade. Então, não compre SD card, não compre pendrive, não compre SSD aí em Mercado Livre, em Shopee, em AliExpress, a não ser que você conheça a loja que vende, ou a não ser que você compre e, assim que chegar, você faça o teste pra verificar se o negócio é original mesmo. Porque a grande maioria dos anúncios é gente vendendo coisa falsificada. Então, ah, mas onde que eu compro? Cara, busque lojas oficiais. Uma loja muito boa pra comprar isso é a Calunga, por exemplo. É uma loja que vende produtos originais da Sandisk e da Kingston. Então, se você entrar no site dessas duas marcas, tá lá. Uma das lojas que recebe direto da empresa mesmo, né, produtos oficiais, é a Calunga. Então, tipo, busque por lojas assim. Não compre no Mercado Livre, no Shopee, porque lá qualquer um pode anunciar, igual eu falei, a grande maioria é falsificado. Foquei muito nisso, porque isso é um negócio que todo dia tem alguém tendo problema por conta disso. Então, a gente investiga o problema, então a gente nos comentários investiga o problema no WhatsApp, no Instagram e tudo mais, e por fim era lá um SD Card falsificado, né? Aí é complicado. Então, o meu xará comentou qual o seu top 5 consoles de mesa favoritos e top 3 portáteis favoritos. Se possível, comente coisas da época, se aprofundando um pouco nos jogos que mais marcaram. Bom, eu diria meu top 5 consoles de mesa. Eu sou nintendista, todo mundo já sabe disso, já falei várias vezes, então eu colocaria não exatamente nessa ordem. Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Wii, Wii U e Switch. Eu acho que são os 5 consoles que eu considero meus favoritos. Você considera o Switch um console de mesa? Eu considero, eu só jogo na TV mesmo, muito raro eu jogar o Switch no modo portátil. Mas assim, é isso. E top 3 portáteis? Cara, nem tem muito portátil para eu poder escolher um top 3, para falar a verdade, né? Nunca tive portáteis. Meu primeiro portátil foi o DSi, que eu comprei em 2018, eu acho. Eu acho que eu teria sido muito feliz se eu tivesse tido um portátil ali na época da escola, por exemplo. Gastava muito tempo indo para a aula, voltando da aula e fazendo nada ali praticamente. Mas, é isso. Sobre os jogos, eu vou responder daqui a pouco. O Mezaki Sadraki perguntou, queria saber em um ranking, o Wii U fica em qual lugar no teu gosto? Bom, eu acabei de falar o meu top 5. Eu diria que o Wii U ficaria em quinto lugar. Os quatro primeiros eu não sei, sinceramente. E o Wii U, para mim, ele fica em quinto, porque foi o console que eu menos joguei de todos esses. E o Radical Games perguntou, qual o jogo mais te marcou pela história e jogabilidade? Essa é uma pergunta interessante. E se for pensar, meu jogo preferido é o Chrono Trigger. É um dos jogos que eu estou sempre voltando, jogando novamente. Eu acho a história incrível toda vez que eu jogo. Jogabilidade dele também é incrível. Eu acho que é um jogo que estava muito à frente da sua época. O que esse jogo fez no Super Nintendo, ninguém fala, né? Foi algo completamente diferente, que revolucionou todos os RPGs. Mas, vamos falar aqui mais alguns jogos. Qual o jogo mais te marcou pela história? Eu sou um grande fã da franquia Xenoblade, ou Xenoblade, né? Como o pessoal fala. O único que eu não joguei foi o X, ou o... Tem gente que chama de 10, não sei. Eu chamo de X mesmo. O de Wii U. O único que eu não joguei, pretendo jogar em breve. Eu acho que tanto a história como a jogabilidade são incríveis, mas a história, a jogabilidade, não tanto, mas eu continuo achando incrível. E o que eu menos gosto dos três que eu joguei é o primeiro. Outro jogo que eu tô terminando agora também, ó, tá até aqui no Xbox One, é o Octopath Traveler. Tô ali no último chefe já. E, cara, outro jogo incrível, tanto pela história, como pela jogabilidade. O Juan perguntou, você tem alguma lembrança marcante com o Nintendo Wii? Bom, o que que marcou minha vida no Nintendo Wii? Em meados de 2008, eu convivi bastante com um primo meu até 2010, 2011, mais ou menos, e ele ganhou um Wii assim que lançou. Então, nós jogamos bastante ali. Eu frequentava muito a casa dele. Tenho muitas boas lembranças dessa época. Foi a época que eu mais joguei Wii na minha vida, né? O Wii não era meu. Em 2014, meu pai também comprou o nosso primeiro Wii. E foi uma época que eu joguei bastante em casa também. E eu também considero especial, porque, assim, nas férias, normalmente, final de ano, a gente viajava, levava o Wii e jogava junto. Nem que seja apenas, nem que fosse apenas o Wii Sports. Então, é a última lembrança que eu tenho jogando videogame com meu pai, porque depois disso, a vida ficou mais corrida e a gente nunca mais jogou videogame junto, né? E outra lembrança legal mesmo que eu tenho com o Wii é exatamente o canal. Acho que tudo começou com o Nintendo Wii mesmo. Os vídeos de tutoriais aqui e tudo mais. O Murilo perguntou qual o melhor Mario Kart. Cara, na minha opinião, o melhor Mario Kart é o Mario Kart 8 Deluxe de Switch. Então, quais os Mario Karts que eu joguei? Não joguei nenhum de portátil. Joguei o Mario Kart Super Nintendo, o de 64, o de GameCube eu pulei. Na verdade, quando eu vou jogar, eu não consigo me acostumar muito com ele. Joguei muito o de Wii também e o de Switch mesmo. Joguei um pouco do Wii U agora, mas o do Wii U basicamente é a mesma coisa do de Switch com pouquíssima diferença. O que eu considero melhor é o de Switch. Eu acho que pelo conjunto da obra mesmo. Jogo excelente. Muita pista, pistas legais, poderes legais. Escolhe carro. O jogo não é muito difícil. Eu acho que ele, assim, é pra todos os públicos, né? O turbo, por exemplo, é fácil, não é igual o de Wii, que é difícil pra caramba. Então, eu diria por conta disso. E aproveitando, o Gui perguntou, que dia você começa as lives de Mario Kart Wii? Tem um tempinho mesmo que a gente não faz live? Digo que é por falta de tempo. Eu posto vídeo todos os dias aqui no canal e isso pode parecer que não, mas dá um trabalho danado. Ter que buscar conteúdo e tudo mais e gravar e editar e postar. Às vezes você faz um tutorial e não dá certo. Então, tipo, eu não ensaio o tutorial antes, eu não faço. Então, às vezes, eu planejo tudo, vejo como faz. Na hora que eu vou fazer, chega no final, ele não dá certo. Então, acaba que o vídeo se perde, eu tenho que pensar em outra coisa pra postar rápido, né? Mas é isso. Em breve, pretendo continuar fazendo lives também de Mario Kart Wii pra jogar com o pessoal. Tô querendo também começar a fazer vídeos. Tipo assim, sem que eu começar a jogar um jogo, eu posto vídeo ali a primeira meia hora jogando, mais pra ver a reação inicial do jogo, né? Também pretendo fazer lives depois jogando um jogo retrô em específico. Tô aqui pra fazer um vídeo sobre cabo SCART, como transformar um cabo SCART num cabo SCART de qualidade pra conseguir passar a imagem ali do Super Nintendo, do 64, pra placa de captura do computador e obter a melhor qualidade de imagem no computador. Então, assim, em breve tem bastante coisa nova chegando aí. O Anselmo perguntou, Lima, quantos anos você tem? Como foi sua primeira vez com a paixão nos videogames? Você curtiu a época de locadora? Cara, eu tenho 27 anos, minha primeira vez com a paixão nos videogames. Bom, eu nasci em 96, quando eu nasci, meus pais, eles tinham um Super Nintendo, que é exatamente o Super Nintendo que tá aqui comigo até hoje, com alguns cartuchos. Então, assim, aquele Super Nintendo todo detonado que eu já mostrei no vídeo também, que eu colei a carcaça dele com fita mesmo, com durex, e não pretendo mudar a carcaça, mas pela lembrança que isso traz. Então, assim, depois disso, pouco tempo depois, quando eu tinha ali uns 2, 3 anos mais ou menos, meu pai comprou 64 e aí, assim, eu posso falar que desde o início eu já jogava videogame, já gostava muito disso e não curti época de locadora. Eu acho que eu era muito novo e, assim, eu sempre morei num bairro que não tinha locadora, não tinha local pra alugar cartuchos, então eu nunca aluguei cartuchos, nem de Super Nintendo, nem de 64, nunca aluguei jogo. Eu lembro que eu ia pro interior, pra cidade da minha mãe, e lá eu tenho um primo que também tinha o Nintendo 64, a gente jogava bastante, conversava bastante sobre isso, mais ou menos da minha idade, e lá sempre que eu ia no final de semana, a gente ia numa loja com a mãe dele e aí ele escolhia um, dois cartuchos pra alugar pra passar o final de semana. Bom, bora continuar, o seu laço superaqueceu. O Michel perguntou de novo, já jogou um jogo que era tão bom que você queria jogar ele o tempo todo, mesmo quando não podia? Isso é raro comigo, mas aconteceu no lançamento do Zelda Breath of the Wild em 2017. Vou te falar que eu nunca fiquei tão animado com o jogo no lançamento, mas assim, quando eu comecei a jogar o Zelda Breath of the Wild, eu acho que foi um negócio diferente. é uma coisa que eu não sei, que eu nunca senti antes jogando um jogo. Quando você termina as shrines iniciais e você ganha o paraglider lá e desce pro campo aberto de Hyrule, eu acho que assim, a sensação de você ver aquilo pela primeira vez, cara, foi um negócio incrível, né? E foi bem assim que eu comprei o Switch. Eu comprei meu Switch em 2019 e um dos jogos que eu peguei junto com ele foi o Breath of the Wild. Agora, um jogo que eu queria jogar o tempo todo mesmo quando não podia foi o Xenoblade 2. Eu tava jogando ele nos semestres mais puxados da faculdade. Então eu passava manhã e tarde na faculdade, voltava a noite pra casa doido pra jogar e aí, sim, jogava por um bom tempo no dia seguinte voltava lá e passava o dia inteiro pensando em chegar e jogar esse jogo. Também, outro momento que eu lembro muito bem outro jogo que eu falo assim, que é muito especial pra mim mesmo, né? O Flávio perguntou qual seu recorde de horas seguidas jogando? Já virou a noite com jogatinas? Cara, com jogos de videogame, não. Mas, de 2013 a 2017 eu era jogador de LOL. Então, assim, já virei a noite, sim, várias vezes jogando LOL e quantas horas seguidas? Eu nunca fui daquela pessoa também que, tipo, fica oito horas seguidas jogando direto sem levantar da cadeira, nada disso. Eu fico meia hora ali e depois eu tenho que tirar nem que sejam cinco minutos pra repor as energias, vou falar assim, né? Então, eu jogo, eu pauso, eu olho o celular, eu olho tal coisa, eu faço isso, depois eu continuo jogando, eu sou assim, eu não fico jogando direto, né? Mas na época do LOL ficava ali 40, 50 minutos vidrado em cada partida, terminava uma, o descanso era os 30 segundos que antecediam a próxima. Então, é uma época que eu não me orgulho, mas como eu vivi eu tenho que lembrar disso, né? O Breno perguntou quando o sistema do Switch fechava, você pretende fazer vídeos do desbloqueio de Switch? Cara, sim, é o que eu pretendo fazer com todos os consoles, assim que a empresa anunciar que o serviço vai ser fechado, que não vai ter mais suporte e toda aquela plataforma, com certeza eu começarei com vídeos do desbloqueio. Hoje é completamente inviável vídeos de desbloqueio de Switch aqui no canal, porque a Nintendo pega pesado com essas coisas. E aqui no Brasil o desbloqueio é, não vou falar unicamente, mas quase em sua totalidade pra quê? Pra jogar jogos piratas, né? Então, tipo, você pegar um console atual, querendo ou não é a fonte de renda daquela empresa e usar pra jogar jogos piratas, é complicado. Eu falo assim, é complicado trazer vídeos sobre isso, porque todo canal que faz vídeo de desbloqueio do Switch e cresce um pouco, a Nintendo ela vem e não mede esforços pra derrubar e tudo mais. Então, tipo, eu prefiro não arriscar, prefiro ficar nos videogames mais antigos mesmo. O Ellington perguntou, tem alguma franquia esquecida que você gostaria de ver um jogo novo ou continuação? Um jogo que eu gosto muito, na verdade eu gostei muito desse jogo do Super Nintendo e do 64, que foram os dois que eu joguei demais, é o Star Fox. Então, assim, sei que tiveram dois no Gamecube que fugiram um pouco do padrão ali. Sei que teve o de Wii U que eu achei a jogabilidade bem complicada, mas eu acho que se a Nintendo fizesse um Star Fox com gráficos melhores seguindo o estilo do Super Nintendo e do 64, eu acho que seria algo incrível. Outra coisa que eu gostaria muito de ver é um novo Paper Mario seguindo o padrão do 64 e do Gamecube. Tipo assim, um Paper Mario focado completamente em RPG. Eu acho que seria bem legal também. O Emanuel perguntou fala ali uma beleza tem interesse em comprar e jogar o novo Zelda Echoes of Wisdom agora no lançamento? Cara, não tenho interesse tem interesse em jogar em comprar também pra ter na coleção mas agora no lançamento eu não tenho interesse não é nem por conta de preço e tal é porque não é minha prioridade eu quero jogar o Zelda Tears of the Kingdom antes desse é um Zelda que ele segue o mesmo padrão ali do Breath of the Wild que eu gostei demais então eu acho que está entre as minhas prioridades mas com certeza eu quero jogar esse jogo sim. E última pergunta que eu peguei o Carbone perguntou o que acha do Game Pass? Cara, vou ser bem sincero pra você se me perguntar em uma disputa Playstation 4 ou Xbox One qual que ganha? Eu acho que 70, 80% vai falar Playstation 4 mas por que que eu peguei um Xbox One ao invés do Playstation 4? Game Pass então assim é um serviço de assinatura que te dá acesso a uma lista gigantesca de jogos muitos jogos bons está sempre entrando o jogo está sempre saindo o jogo mas está sempre entrando o jogo novo então assim eu vou te falar que eu consigo contar nos dedos os jogos de Xbox One que eu joguei através de uma mídia física então o que que eu acho do Game Pass? Eu acho que o Game Pass é excelente pro consumidor o preço tem aumentado nos últimos tempos mas se você for pensar por tudo que ele oferece ainda vale a pena e eu tenho assinado até hoje eu tô terminando de jogar o Octopath Traveler pelo Game Pass eu joguei pelo Game Pass em 2021 e agora voltou pro Game Pass junto com o Octopath Traveler 2 então eu tô zerando o primeiro que eu fiquei ali só de matar o último chefe tô fazendo algumas missões secundárias pegando alguns jobs especiais ali no jogo e tudo mais zupando meus personagens pra ir pro último chefe e depois eu pretendo jogar o Octopath Traveler 2 também cara eu joguei inúmeros jogos no Game Pass aquele período que a gente viveu 2020 2021 e zerei sei lá 50 jogos no Game Pass zerei todos os Halo todos os Gears muitos jogos exclusivos da Microsoft zerei Persona 5 recentemente então assim pra mim é um serviço espetacular recomendo muito e eu acho que em uma briga entre Playstation e Xbox eu continuo com o Xbox por conta do Game Pass mesmo bom pessoal então é isso finalizamos aqui mais um Lima Responde bom vou ficando por aqui espero que tenham gostado em novembro teremos o próximo Lima Responde sempre abro aí uma caixinha de perguntas no Instagram também no YouTube normalmente na quarta-feira dessa vez que eu acabei esquecendo em abrir hoje né tô gravando na quinta-feira esse vídeo vai sair amanhã então no mês de novembro fique atento aí porque sempre na quarta-feira ou na quinta-feira que antecede a primeira sexta-feira do mês eu abro a caixinha de perguntas pra você fazer perguntas pra eu responder aqui no vídeo beleza pessoal vou ficando por aqui espero que tenham gostado deixe seu like se inscreva aqui no canal que me ajuda demais qualquer dúvida só comentar beleza e é isso nos vemos no próximo vídeo valeu